Mas sobre a obesidade infantil, é caracterizada pelo excesso de peso em crianças com até 12 anos. A condição ganhou o status de epidemia em decorrência do aumento do número de crianças obesas em todo o mundo. Hoje a obesidade infantil é considerada um grave problema de saúde pública. Nós temos uma reportagem com os detalhes pra você. Solta aí. Ter uma boa alimentação é fator essencial para manter a saúde em dia, especialmente na infância. No entanto, estudos revelam que as crianças brasileiras entre 3 e 10 anos de idade estão mais altas e obesas. Levemos lembrar e tratar a obesidade como uma doença, porque ela é uma doença. E ela traz consigo outras doenças como diabetes, hipertensão, perfil de lipídicos totalmente alterados. Então, saber o que aquela criança está consumindo dentro da escola, dentro da lancheira que leva para a escola, para o reforço ou para qualquer outra atividade, é primordial. Pais e responsáveis devem estar ligados, sim, à saúde dessa criança, evitando, sim, esses problemas crônicos. O crescimento do consumo de alimentos ultraprocessados e a falta de atividade física são os principais vilões quando o assunto é obesidade infantil. As crescentes taxas de obesidade infantil, ao longo dos anos e com a perspectiva de aumento, elas se devem principalmente à melhora da qualidade socioeconômica da população como um todo, que tem tentado oferecer uma diversidade maior alimentar para as crianças. No entanto, essa diversidade maior está sendo priorizado os alimentos ultraprocessados, que são os extremamente industrializados, ricos em sal, ricos em gordura e ricos em açúcar. Então, uma forma da gente atuar contra essa crescente é justamente evitando esse tipo de alimentos e priorizando a alimentação saudável. Outras formas de prevenir a questão da crescente da obesidade infantil é estimular a prática de atividade física desde cedo pelas crianças. Muita gente considera os alimentos embalados mais práticos na correria do dia a dia, mas por serem altamente palatáveis, podem acabar criando compulsão alimentar nas crianças. Por isso, a atenção deve ser redobrada na hora de fazer a lancheira dos pequenos. Devemos estar atentos à alimentação de nossas crianças, porque esses índices que vão aumentando cada vez mais de obesidade logo nos primeiros anos de vida está ligado justamente à falta de nutrientes e minerais necessários na alimentação da criança. Então, incluir legumes, vegetais, frutas, carnes vai favorecer com que aquela criança não chegue próximo a esse tipo de doenças crônicas. É, gente, realmente a obesidade infantil é um problema de saúde pública e muito grave. Você, mamãe, você, papai, cuidado com a alimentação, alimentação saudável, nada de alimentos processados, tá bom? Tá aí a dica valiosa pra você. Essa reportagem vai constar lá no nosso Instagram, robbgmanhã.pi